Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. Como se fosse emprego, Lula? Sério? Bom, se ele tem essa visão, eu acho que ele deveria rever a visão dele como um microempreendedor. Tem dia que eu acordo três horas da manhã pra fazer compra, volto, baixo de sol, chuva. Então, pra mim, se ele falou que o MEI não trabalha, o que é isso que eu faço, então, né? Durante o dia todo? Fico sentado no sofá assistindo televisão? Ele deveria ficar calado pra sempre, porque quando ele abre a boca, só fala besteira. O Lula falou que MEI não trabalha. 16 anos vendendo pano na rua. A glória de Deus. Também sustentando minha família aqui, ó. Eu sou MEI. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. Aí que vem um cara desse e não fez nada pra nós, que é pobre aqui, pô. Ainda vem e fala, só tá uma sacanagem dessa aí. Tinha uma puta de uma brincadeira, mano. Você MEI, microempreendedor individual. Ou seja, você que trabalha o dia todo, fique sabendo, da nossa parte, não haverá taxação de vocês. Antes do Lula eu ganhei dinheiro. Lá depois chegou o PT, deu a zica, pago as minhas dívidas, honestamente, na minha correria, suando, entendeu? Eu sou Manicuri há cinco anos. Fiquei indignada com o que o Lula falou, que quem é MEI não trabalha. Hoje é sábado, eu tô aqui trabalhando, fazendo a minha feijoada. PT no comando é retroceder. Eu gostaria de avisar o Lula que quem tem MEI trabalha, tá? Trabalha e trabalha duro. E pode ter certeza que trabalha muito mais do que um vagabundo de nove dedos, militante sindical. O que nós temos MEI? Pra ele, nós somos um completo vagabundo, então. O PT não gosta de você que é MEI, porque você só trabalha. Você não paga taxa pra sindicato. Tem que pagar o sindicato? Nós pagamos o sindicato se nós quisermos. Não, de jeito nenhum. Querem beneficiar, na verdade, o sindicato. Com a gente, sindicato, não tem vez. Abrir mais MEI e provar pra eles que nós somos trabalhadores igual a todo mundo. Que nós somos trabalhadores igual a todo mundo. Vote 22.